Como fazer beijinho é o que se vai aprender neste vídeo agora. Ingredientes Uma caixa de leite condensado de 325 gramas Uma colher de sopa com margarina Quatro colheres de sopa com coco ralado Coco ralado também para passar nos docinhos Quarenta cravos da índia para decorar Moda de preparo do beijinho Em uma panela, coloque o leite condensado e a margarina Leve ao fogo baixo, mexendo sempre até desprender o fundo da panela Fogo Misture o coco Coloque em um prato untado com a manteiga ou a margarina E deixe esfriar Depois é só enrolar estes docinhos e por último enrola no coco ralado Aí decore com cravos e coloque em forminhas de papel Aproveita e aprenda mais receitas deliciosas de docinhos Para saborear ou para lucrar muito É só você clicar no link abaixo na descrição deste vídeo